E aí, já já eu falo desses vídeos, mas antes eu quero fazer um pronunciamento aqui, um agradecimento a todo mundo que participou com a gente da campanha de financiamento coletivo, muito obrigado, nós alcançamos um pouco mais do que a primeira meta, então a gente vai conseguir realizar o projeto dessa campanha, muito obrigado mesmo, isso é um grande incentivo para a gente continuar aqui entregando para vocês música, guitarra, o que a gente tem de melhor para oferecer. Tá, vão acontecer dois shows, se você chegou aqui agora, talvez você me segue, mas não estava sabendo o que estava rolando, mas basicamente a gente fez um projeto de financiamento coletivo para realizar dois shows, um show em Belo Horizonte e um show em São Paulo. E além dos ingressos para ir nesses shows, tem uma série de contrapartidas que as pessoas puderam investir, por exemplo, aula individual comigo, que é uma coisa que eu não costumo fazer, e abrir, excepcionalmente para esse projeto, vão ter duas tardes de workshop comigo, um songbook completo do meu EP raiz, um kit de café e várias outras coisas. O prazo já acabou, mas se você está aqui sempre com a gente, tem interesse de participar, me manda uma mensagem em alguma rede social, WhatsApp, Instagram, Telegram, e-mail, que você achar melhor, que eu te explico direitinho, dá sim para você participar com a gente, todas as contrapartidas, as aulas, o workshop, os shows vão acontecer no segundo semestre, então dá tempo de você participar dessa com a gente. Muito obrigado, tamo junto e já já tem novidade sobre esse projeto. E bom, eu já tentei fazer esse vídeo aqui algumas vezes, esse vídeo a respeito desses dois primeiros vídeos, eu tentei fazer na estrada, que eu estava viajando, acompanhando artistas e tal, mas já que eu montei aqui, é melhor fazer aqui na câmera, com a luz e tal. E é o seguinte, esses dois vídeos têm algumas coisas em comum, né? A primeira coisa que você pode notar é que esses dois vídeos são de trio, e que eles são no mesmo estúdio, né? Que é no Soul 7 aqui em São Paulo, no estúdio do Edu, queridaço. A formação é diferente, né? O Paulinho Vicente e o Yuri Batista no em um, o Gabriel Bruce e o Tiago Espírito Santo no outro. Mas o que a gente tem em comum entre esses dois vídeos é que a gente simplesmente juntou para tocar, bora fazer um som, fomos para lá para o estúdio, passamos a tarde tocando. E eu reparei que isso é comum, isso foi comum para mim, ainda é, né? Como vocês podem ver, óbvio que em alguns momentos da minha vida, por causa de família, trabalho, viagens e tal, a gente não consegue fazer com tanta frequência. Eu acho que esse ano, nós estamos em maio, né? Esse ano a gente já deve ter feito isso umas quatro ou cinco vezes, né? Mudando às vezes as pessoas, mas umas quatro ou cinco vezes, né? Tipo uma vez por mês e tal. Mas eu percebi que desde o início, quando eu mudei para Belo Horizonte, assim, que eu e o Frederico e o Leodoro nos conhecemos, a gente começou a fazer isso. E tocamos com algumas pessoas, várias pessoas, desses, o Fred tinha um estúdio na casa dele, que era do pai dele e tal, desses encontros saíram um monte de trabalhos, assim. Você que é da cena de Belo Horizonte, talvez conheça alguns dos músicos, né? Tipo o Felipe Continentino, o Marcos Abijaldi, o De Ângelo, o Breno Mendonça, o Wagner Souza e várias outras pessoas, assim, que a gente teve contato, que foram, de certa forma, fruto dessa interação, não totalmente despretensiosa, porque a gente fica afim de encontrar para construir alguma coisa, né? Pelo menos nessa época e tal. Mas dessa vontade de tocar, essa vontade de fazer música. Então, uma coisa interessante, eu posso dar uma salientada aqui no Thiago Espírito Santo, que talvez seja um músico que talvez todo mundo conheça, que é um ícone do baixo brasileiro e tudo mais, cara, e super afim de tocar, de fazer som, e foi isso que a gente fez. Já toquei com ele outras vezes e tal. E eu percebi, nisso, nas pessoas mais próximas, as pessoas que tocam bem, elas têm essa vontade, essa ânsia por fazer. Mas não é simples assim, tipo, eu quero fazer, eu quero fazer. Lógico que o digital, ele vai empurrando para a gente ficar cada vez mais individualizados, né? Aprende no quarto, desenvolve no quarto, grava no quarto, trabalha no quarto. Então, vai acontecendo isso. Só que com a música, pessoal, assim, a música, assim como o idioma, ele tem esse lance do tete a tete, de estar junto fisicamente, de estar ali com barulho, um perto do outro e tudo mais. Tem outras nuances em relação a isso, mas começa por essa, né? Hoje, as pessoas não aprendem tanto diretamente com o professor individual. Isso está começando a voltar agora, talvez, mas é todo mundo dentro do quarto, né? E principalmente para a gente, ou normalmente as pessoas que me seguem aqui, que querem aprender a respeito de improvisação, solar melhor, aprender harmonia e tal, essas coisas. Cara, não tem jeito, é na vida real ali. Eu acredito que tem um limite ali que segura bem as pessoas que não saem para tocar. Aí você vira, beleza, Matheus, e aí? O lance é o seguinte, eu proponho sempre para os meus alunos, desde o início do Domino na Guitarra, de ter algum amigo de prática. E o princípio aqui é o seguinte, mesmo que você não consiga um trio, se você tiver mais uma pessoa, cara, isso já muda completamente a história. Deixa eu te explicar por quê. Quando a gente pratica sozinho, você sabe que você vai errar. E óbvio, você sabe que você vai errar em qualquer momento, na frente de pessoas ou não. Mas quando você está sozinho, o grau de seriedade é bem diferente do que você está tocando com uma outra pessoa. Quando você está tocando com um amigo, vamos supor que você é guitarrista, assim como eu, você tem um amigo guitarrista de prática. E aí, duas vezes por mês, de 15, 15 dias, vocês sentam aí na casa de um e fazem uma jam, vocês dois. Um faz base, outro solo, e troca e tal, e aprende música nova. Cara, só de você ter essa outra pessoa, você tem um ouvinte a mais do que você próprio. Isso já muda completamente a forma que você vai atacar seu instrumento. Por quê? Você tem um compromisso ali com a pessoa que está na sua frente, entendeu? Quando você está praticando sozinho em casa, é outra coisa. Você está desenvolvendo, por mais que você tente fazer uma mímica de como se você estivesse em um show, tivesse pessoas na sua frente, não funciona. Assim, dá para fazer isso, mas tem um limite para que isso seja feito de forma real, que vai fazer uma diferença no que você está tocando. Agora, colocou um camarada na sua frente, mas é simplesmente de que você tem uma coisa para oferecer para alguém. Apesar de você ser o seu próprio primeiro ouvinte, você está oferecendo alguma coisa para outra pessoa. Então, isso muda completamente a voracidade, vamos dizer assim, da sua forma de praticar e de tocar. Tem um saxofonista que eu sigo, que é o Bob Reynolds, que é o saxofonista do Snark Puppy. Ele tem uma série de vídeos super legais nos vlogs dele, e ele é um cara que sempre faz isso também. Outro dia ele postou exatamente isso, ele e um outro amigo antigo de prática, desde a época que ele estudava em Nova Iorque, na Berkeley, sei lá. E aí agora, depois de 20 anos de formato, os caras encontram para ficar tocando também. Então, para mim, essa é uma prática que está sempre nos instrumentistas de alto nível. E eu acredito que para muita gente, às vezes, falta isso para sair daqui para cá, sabe? Dependendo de onde você está, você fica sempre aqui, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce. De repente, você muda uma coisa assim, você vai conseguir dar um salto muito maior. Porque, além desse lance de você estar apresentando alguma coisa para alguém, você vai estar tocando com mais seriedade, você vai aumentar o seu grau de comprometimento com o seu instrumento. Por exemplo, vamos tocar tema tal e tema tal. E outra, de todo jeito, você vai ter algum tipo de feedback. Você vai ter algum tipo de feedback, você vai poder ajudar a outra pessoa também. E essa troca é muito favorável. Os momentos que eu mais tive evolução na minha vida foram nos momentos que eu comecei a tocar com pessoas que me davam feedback, que tocavam melhor que eu e tal. Já manda esse vídeo aí para o seu amigo que talvez você lembrou. Pô, lembrei doceia aí. Vamos fazer isso aqui. Não precisa ser do meu instrumento. Pode ser, se você é guitarrista, pode ser um violonista, pode ser um baixista, pode ser um tecladista, pode ser um saxofonista. Ou você consegue juntar um trio para todo mundo praticar junto. Melhor ainda. Mas, enfim, eu acho que essa é uma prática que vai dar muito jogo para você, vai te tirar do lugar e você vai conseguir ter resultado. Além de curtir música pra caramba. Por isso que você está me assistindo aqui até agora, porque você ama música e guitarra. E por isso nós estamos juntos. Por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez, tá? Se você ainda quer saber mais sobre o projeto, não deixa de me inscrever aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!